Ontem, a nossa equipe adulta do Basquete Assis, a equipe da Prefeitura, junto com a Secretaria de Esportes e a Associação Novo Basquete do Vale, nós estamos disputando a Liga LBC como forma para esquentar para o Campeonato Paulista no segundo semestre. E ontem a gente conseguiu mais uma vitória sobre a boa equipe de Reginópolis. Até os meus amigos perguntaram, mas Reginópolis, uma cidade pequenininha? É, mas tem um trabalho legal lá, o pessoal do adulto lá é todo de Bauru, ex-jogadores de Bauru. E mais uma vez a nossa equipe impôs seu ritmo de jogo, marcou muito forte. Do meu sistema de jogo, muitas transições, um jogo em velocidade, a gente conseguiu um placar bom de 88 Assis, 65 Reginópolis. E nos mantivemos invictos aí na competição. A gente, são duas chaves de cinco equipes, você vai se totalizando quatro, oito jogos, né? E esse campeonato vai perdurar até outubro, novembro. Claro que nós temos a última rodada agora, que é no dia 18, contra a Garça em casa. Depois para, por causa dos eventos dos Jogos Regionais e a fase final dos Joguinhos da Juventude. E retomando essa competição em agosto. Mas em agosto, a gente já, dentro do nosso planejamento inicial, a gente continua jogando a Liga com a equipe sub-19. E a equipe principal jogando o Campeonato Paulista. Que, na verdade, a equipe sub-19 e a equipe principal vai ser uma só, com 16 atletas no elenco. Mas a gente vai permanecer também na Liga, que é um bom aquecimento para essa equipe sub-19. Sabe, no futuro próximo aí, conseguir a sua, ter um pouquinho mais de cancha de jogo aí. Para que o ano que vem a gente possa usar mais esses atletas da categoria de base. Bem, Marcio, agora falando como diretor da Secretaria Municipal de Esportes de Assis. Comenta para a gente sobre a classificação das equipes aí nos Jogos da Juventude. É, esse final de semana também terminou a fase regional, né, dos Joguinhos da Juventude. Que é na sua 37ª edição. Uns dois anos aí de pandemia, os Joguinhos parou, né. Poderia estar na sua 39ª. E foi disputado em Paraguaçu, em diversas modalidades. E nós classificamos para as finais do estado o futsal masculino e feminino. O nosso judô masculino e feminino. O nosso tênis de campo também classificou para as finais. E no próximo dia 16, a natação vai para a fase final da região para ver se classifica para as finais dos Joguinhos que é em julho. Mas a gente está muito contente porque conseguimos várias modalidades na classificação. Algumas não classificaram, mas fizeram bons jogos. Porque a gente ficou dois anos parado, né. E aqui, pela meta do Cezinha, do prefeito, numa reunião comigo também, a gente optou, nessa categoria de base, jogar apenas com atletas da cidade. Marília, que nos venceu na maioria das competições, contratou bastante atletas. Eu acho que cada secretaria na sua região aqui no estado tem o seu planejamento. Então a gente ficou dois anos parados e perdemos muito atletas. E alguns atletas que estão na idade de 16, 17 anos, é a primeira competição oficial. Mas isso nos agradou muito bem. Eu tenho certeza que, como um planejamento nosso, é um planejamento longo, né. A gente vê que para o próximo ano a gente classifica com mais modalidades. E tivemos também no sábado, né, dois eventos que foram muito legais. A gente fala que a Secretaria de Esportes não para, né. Então quando todo mundo descansa sábado e domingo, a gente está em atividade. No sábado a gente teve um evento da confraternização das nossas escolinhas de futebol em parceria com o projeto PV48. As escolinhas são da Secretaria, mas em parceria com o projeto PV48 do Paulo Vitor Vidotti. Inclusive ele estava aí, um cara muito bacana, um cara muito simpático, tirou foto com todo mundo. Teve sorvete, pipoca, algodão doce, cachorro quente, tudo patrocinado pelo Paulo Vitor. O nosso estádio Marcelino de Souza está a coisa mais linda do mundo. Eu convido até o pessoal que quiserem ir lá ver. Eu sou da cidade, meu pai foi diretor por muitos anos de esportes aqui. E eu nunca vi o Marcelino como é que ele está, cara. Então, aqui eu estou mandando aos nossos funcionários que ficaram até fim de semana trabalhando lá, sob o comando do Cezinha. E a gente construiu lá uma arena para beach tennis, que não foge em nada das arenas particulares. Um mini campo de futebol para crianças de 5, 6 anos. O campo do Marcelino, o gramado. Enfim, o Marcelino é outro estádio hoje. Eu até brinquei lá que é a arena Marcelino, porque agora é moda falar arena, né? Então, o Marcelino está para tirar o chapéu. Muito obrigado. Conversamos aqui com o Márcio Cantac, diretor de esportes da Secretaria Municipal de Esportes de Assis e também técnico da equipe do basquete adulto aqui de nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto